Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen. Finalmente nós temos alguma coisa a respeito da nova temporada que vai acontecer ali. Três dias, meu irmão. Três dias e essa temporada já tá chegando. E até então a gente não tinha nada, nada. Somente o que que os leakers, os hackers tinham vazado a respeito daquele personagem chamado Ouro, que a gente já falou a respeito dele, que vai transformar as coisas em ouro. E a gente não sabia o que que era a ligação disso com a nova temporada. Na verdade, a gente nem sabe ainda direito qual é a ligação. Mas algo começou a acontecer. Vocês provavelmente já viram em alguns lugares a respeito disso. Ontem de manhã, domingo de manhã cedo, na verdade de madrugada, começaram a rolar algumas coisas estranhas. A primeira de todas, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi aqui no Brasil. Por volta de uma hora da manhã, esse negócio aqui começou a aparecer nos metrôs de São Paulo. É uma imagem escrito Fortnite ali e fica piscando, aparecendo uns negócios ali na TV e aparece um número de telefone. Nas horas seguintes, essa propaganda começou a aparecer pelo mundo inteiro, depois de algumas horas. Ficou no sol no Brasil durante pelo menos umas duas horas, depois apareceu nos Estados Unidos, na Austrália e um monte de lugar. E o que que acontece quando você liga pra esse número é exatamente isso. Os agentes foram acionados e o cartão de acesso ao cofre foi adquirido com um som muito estranho logo em seguida. A minha dúvida é se eles conseguiram abrir aquele cofre que tem no jogo, na verdade é um bunker, eles abriram aquilo e a skin ouro saiu dali de dentro e por isso que fez aquele barulho. Eu não tô entendendo direito o que aconteceu. Com esse negócio de agência, um bot chamado The Agency, a agência entrou no Discord oficial da Epic lá do Fortnite e ele começou a mandar mensagem pros outros ali falando que foi ativado. Não sei quem foi ativado, não sei quem foi ativado, what the hell. Eu não preciso nem mencionar que o Twitter da Epic também tá com essa imagem aqui do lado, eles mudaram agora lá o F de Fortnite tá dourado e também tem uma tipo uma marca de uma pata ali, eu não sei o que que é uma mãozada. Eu acho que como de costume a gente vai ter alguns teasers agora até chegar o dia do lançamento, a gente vai ter mais alguma coisa. Mas só que antigamente eles faziam uma imagem bem grande, eles iam colocando um pedacinho de quebra-cabeça e depois no final montavam uma imagem que seria tipo um fundo de tela da temporada seguinte. Como eu falei pra vocês, no começo dessa temporada, eu tava sentindo que a Epic queria passar uma experiência de um novo Fortnite, na verdade o Fortnite novo de novo. Não sei se fez sentido. Então tipo, quando começou o Fortnite, a primeira temporada era de um jeito, não tinha muita arma, não tinha muito meio de locomoção, você não conseguia se movimentar rápido pelo mapa nem nada. Então eu acho que eles queriam dar essa experiência. E se eu não me engano, na primeira temporada a gente não teve evento, não teve evento final. E aí eu sempre fiquei na dúvida, será que a Epic não vai fazer um evento nessa temporada, já que eles estão tentando passar a experiência de um Fortnite do início? Será que eles vão repetir o que eles fizeram antes e não vai ter um evento espetacular no final, alguma coisa do tipo? Porque esse evento era pra ter acontecido nesse final de semana, já que a temporada nova tá aí, normalmente a Epic faz o evento no final de semana. Mas sei lá, então tá uma dúvida muito grande em relação a gente ter um evento ou não, eu acho que tá 50-50. A gente pode ter e pode não ter, mano. E eu não ficaria surpreso a Epic que não fizesse nenhum evento. Bom, relacionado à skin de ouro, parece que já começaram a aparecer os objetos que a gente tava esperando, aquele vaso, o sofá, a televisão, tudo banhado a ouro. E a gente vai descer lá e vai dar uma olhada nisso. Algumas pessoas estavam especulando ter um material novo durante essa temporada, a gente teria madeira, tijolo, ferro e em cima de ferro a gente teria o ouro. Só que numa quantidade bem pequena e você não conseguiria quebrar, ou seria mais difícil de quebrar. Eu realmente não sei, eu acho difícil da Epic implementar um quarto material no jogo, mas, né? A grande teoria de todas que estão falando aí já tem uns 3, 4 dias mais ou menos, é a respeito daquela represa. Todo mundo acredita que aquela represa vai se romper em algum momento e vai inundar toda a parte ali do clube. Aquele negócio do clube vai deixar de existir, talvez, ou vai ficar, sei lá, vai infectar toda a água ali em volta. Mas tá todo mundo achando que essa é a teoria certa. Pode ser que não aconteça agora, aconteça na próxima temporada, ou sequer nem na próxima, na terceira que foi quando começaram a ter eventos. Mas eu acho muito difícil da Epic ficar tanto tempo sem fazer um eventinho. E seria por isso que a Epic teria colocado essa nova física dentro do jogo, que a gente vem falando já há um tempo, de que a gente consegue ver as estruturas se desmoronando. Porque a gente vai ver essa represa rachando e a água vazando e entrando, pelo menos é isso que estão falando. Eu acho isso aí bem possível de acontecer em breve. Essa foi, sem sombra de dúvida, a temporada que a gente ficou mais no escuro. E eu não sei se a gente tá, tipo, sabe, eu não tô naquele hype absurdo que a gente fica pra uma temporada pra outra por conta de não tá tendo, tipo, uma história que tá sendo seguida ou acontecendo, os acontecimentos ao longo da temporada pra deixar a gente, tipo, curioso. A gente tem que ter uma curiosidade do que a Epic tá querendo fazer. E agora ficou muito no final. E a gente já meio que levou um spoiler de cara, falando, tipo, como é que é, o rei do ouro vai aparecer. No caso é o ouro ali e vai transformar as coisas em ouro. Mas o que isso tem a ver direito com o Fortnite, sabe? E agora a gente tem a agência que tá chegando aí. É como se fosse o governo de antes, né? O governo, não. Era, tipo, uma agência também, né? Uma equipe secreta que tinha durante a fase 1 do Fortnite. Agora a gente tá na fase 2 e a gente tem a agência. Bom, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Eu não faço ideia, mano. Eu não faço ideia direito do que tá pra ocorrer lá aqui. A gente vai descobrir ao longo dessa semana. Provavelmente os vídeos eu vou falando bastante a respeito disso. Se tiver algum negócio muito louco que sair, eu vou tentar gravar e já soltar logo em seguida mesmo. Não vou esperar até chegar no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Eu solto vídeo todos os dias, às 10 horas da manhã. E é isso. Agora vamos descer. Vamos fazer uma partida aqui. Mas vamos cair lá no meio, na ilha, e dar uma olhada nesses móveis banhados a ouro de perto. Ocorreram alguns erros aqui. Eu tentei cair ali duas vezes já e as duas vezes que eu caí não tinha objeto nenhum. Eu não sei se as pessoas estão quebrando eles. Eu achava que eles eram imortais, aqueles objetos ali. Mas, ou eles não estão ali realmente na partida normal. Só quando você olha no replay. Vamos ver, vamos ver. Eu vou descer. Se não me engano, eles ficam ali, ó. Naquela parte, só que no alto. Eu tô caindo bem. Tô caindo bem, mano. Tô caindo bem mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pior que tem gente mais baixa do que eu, cara. Tem que cair o andar de baixo aqui e sair batido lá pra baixo. Só pra olhar. Eu quero só ver, mano. Caiu um cara só. Ha! Tá aqui. E aqui tá o vaso. Deixa eu ver. Tá ferro. Ah, então é isso. O pessoal farmou eles. Beleza, agora eu entendi. Agora eu entendi. Vou deixar ali. Só veio um cara com a gente. Se a gente tira ele daqui. É um lupino, se eu não me engano. Seja mais material, mano. Vacilando. Mais material. Mais material. Primeiro Primeiro Caraca, maluco chato, cara Não era um lupino, achei que era um lupino Mas é chato, hein More logo, mano Ih, vou levar esse Beleza, agora a gente pode ir lá no objeto Mas de boa Pô, é engraçado, nessa partida não cai ninguém aqui Partidas que eu caio, eu caí duas partidas, mano Não conseguia ver, não tinha nada Armaram tudo Pô, mas pelo menos a gente viu os objetos de ouro aqui A gente sabe que eles realmente estão aqui Aê, mano Pegar isso tudo aqui de boas Calma aí, isso aqui é um sniper Sniper a gente não quer A gente quer material agora, né Eu podia ter enchido a vida com o quitão dele ali Mas eu falei, ah, vou encher na fogueira Vou encher logo Caraca, mano Realmente o bagulho virou de ouro Impressive Impressive O que mais que vai virar ouro Fez a questão E eu não posso quebrar por aqui Se eu quebrar por aqui Eu vou quebrar o bagulho todo lá em cima Agora dá pra gente olhar com mais calma também Quebrei o vaso, né O vaso eu quebrei Que tinha um documento em cima E aqui tá a televisão Não tá passando nada Mas ela tá ligada E aqui o ursinho De ouro Eu vou deixar aqui Que vai que alguém Queira vir olhar também Patriota, gente boa Bom, vamos continuar agora Eu acho que aqui já foi É, já foi Difícil de conseguir ver, mano Bem difícil Milagre Calma aí, essa partida tá errada Tem 26 pessoas vivas O gajo nem começou a sair Tá, tem algo de muito errado aqui Muito errado mesmo Mano, eu quero Eu quero entrar no hype monstro Quero entrar no hype monstro Da temporada nova, cara Eu acho que conforme vai chegando agora Essa semana Eu vou conseguir entrar naquele hype absurdo Mano, eu acordo cedo pra caramba No dia pra ver o que vai ter de novo E sim, eu vou fazer um vídeo, tá Com o passe inteiro Depois eu faço um outro vídeo no mesmo dia Dando uma jogada no mapa Vendo como é que tá Se teve alguma mudança Se não teve Que é difícil assim De cara de você descobrir O que que tem de novo Demora algumas horas Até todo mundo começar a descobrir Todos os cantinhos novos, etc Pra mostrar com mais Né Mais precisão O que tem de novo Bom, a gente pode Mano Sei lá Nem sei o que a gente pode fazer ali Tem uns caras ali Tem um barco aqui Por aí, mais rápido Tem Onde é essa? Cara bom Eu sou ruim Que isso, mano Que tiro foi esse? O cara me deu um tiro Que eu vou te falar Agastar esse material todo Agora, irmão O cara me deu um tiro Que isso, cara me deu um tiro Que isso, cara me deu um tiro Vamos lá. 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 Não, mano. Não, não, mano. Hummm 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 Tá difícil essa situação Pior que a gente tomou tiro de sniper, mano Eu não vi da onde Cara, tem 4 pessoas vivas da onde? Ah, mano Agora ele não bota a cara mais Será que botou, mano? Ah, mano, sério, gás Faz uma Pô, não faz uma pra Deus ver, mano Pior que a gente tem um cara lá em cima Hum Pior que a gente tem um cara mais Pior que a gente tem um cara mais É, no mato ali vai complicar E se ele tiver mais sniper ele dá na minha cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau